E no vídeo de hoje é o vídeo da primeira compra do meu apartamento, mano, graças a Deus, tudo certo, já tô com geladeira, fogão, então hoje vai ser a primeira compra de mantimentos, de alimentos, então vai ser uma compra bem básica, como eu moro sozinho, não vou precisar comprar tanta coisa, mas vou comprar uma coisa bem básica, mano, vou procurar um comércio bem baratinho aqui, sei lá, um, aqui, aqui atrás, mano, aqui atrás tem o, tem a, tem o açaí, tem o Costa, vou procurar um desses pra comprar, e eu aqui, ó, acabei de acordar, olha, aqui ainda terminando de acordar, já são 7 horas da manhã, vou só me arrumar, mais, provavelmente, e vamos meter marcha nesse vídeo, tenho certeza, e eu tenho certeza que na cidade de vocês tá assim também, olha, esse clima de fumaceiro, nublado, esse clima esquisito, sei lá, mano, que já acha isso aí, e isso aí, mano, eu tava pesquisando, é queimada, é fumaça de queimada, e pelo que eu vi, mano, isso tá em várias cidades do Brasil, velho, olha esse cabelo, olha esse estado, meu Deus, tem que tomar banho e me arrumar, e é muito triste isso, né, mano, mas eu espero muito que logo tudo volte ao normal, mano, volta ao normal, que não tenha muita perda com muitas famílias, com animais, que, velho, sei lá, tá, mano, isso é muito, é muito triste, mas é esse, voltando ao assunto, vou arrumar a cama, escovar os dentes, tarará, tarará, tarará. Tchau, tchau, tchau. Já tô pronto, e pra quem falou que eu não comprei reacicciona, olha aqui, ó, eu já tenho reacicciona, mano, vocês acham mesmo que eu vou andar sem meu matagambar? Não vou, né, mano, eu vou logo passar aqui, pra não sair fedendo na rua, né? E mais uma coisa, mano, vamos conversar um pouquinho sobre alguns comentários de vocês. Pra matar de vindo, vai fazer da manhã daqui. Agora tá de boa. Vai sair na rua, sem espantar ninguém, né, gente, matar de vindo, feio novo. Mano, é o seguinte, é, eu tô gravando muito vídeo aqui em casa, é, comprando as coisas, comprando tudo, e isso daqui é uma fase, mano, uma fase que eu tô vivendo, que eu tô gostando muito. E junto com essa fase, mano, eu vou gravar os conteúdos que eu já gravo pra vocês, que é culinária, é fazer alguma viagem, ou trolladinha, eu não sei, eu não sei sobre trollagem, né, não sei, mas quem sabe, né? Mas se, os meus conteúdos que eu já fazer pra vocês, eu vou continuar fazendo. Fazer a vinha de caixa misteriosa, então, tipo, mano, sabe aquele quarto que tá sobrando ali? Aquele quarto vai ser especificamente pra isso, mano, eu vou, eu tô pensando muito em fazer uma área lá que é tipo fazer de gravação, tipo uma, tipo uma, tipo eu pegar uma parte do quarto pra fazer, colocar uma mesa pra eu ficar fazendo as minhas edições, não ficam editando aqui na sala, né, mexendo na sala, entendeu? Vou criar um ambiente lá só pra isso, pra ficar editando, mexendo no computador, pra fazer alguma gravação pra vocês. Então, mano, sobre o meu conteúdo, eu vou continuar fazendo o conteúdo que eu já faço pra vocês, mano, junto com o meu conteúdo, morando sozinho também. E além de eu morar sozinho, que isso aqui, mano, foi uma conquista muito top pra nós, porque vocês vivem reclamando. Ai, gente, só grava na casa dos outros. Ah, que só grava na casa da tua prima, que só grava na casa da namorada, porque tu não compra o aluno, um lugar pra tu? E esse dia aconteceu, mano, graças a Deus, esse dia aconteceu. Tô aqui vivendo no que é meu, graças a Deus, vou organizar, vou mobiliar, vou viver aqui dentro, vou gravar muito conteúdo sobre o meu apartamento pra vocês, muito conteúdo sobre as outras coisas que eu já fazia. Então, vai continuar, mano. Só acrescentou um conteúdo a mais, ou seja, eu tenho um conteúdo a mais e eu tenho um lugar que é meu agora pra mim morar e que eu vou arrumar direitinho do jeito que eu gosto, tá bom? E é isso, mano. Então, eu espero muito que vocês entendam, que vocês me apoiem nessa nova fase de morar só, de correr atrás das minhas coisas, entendeu? De ter um lugarzinho que eu possa morar e fazer e organizar do meu jeitinho. Porque isso é o que vocês mais reclamavam, mano. Vocês... Ah, tu, tu só grava na casa dos outros, mas por que que tu não vai pra tu grava na tua? Agora eu consegui. Tô morando no que é meu, graças a Deus. Chegou na faixa e morando no que é meu, mas eu achei que ia dar uma alegria, sabe? Sabe uma alegria, tipo, de caramba, eu consegui, velho. A gente conseguiu, porque vocês que me acompanham, me ajudam muito. Graças a Deus, primeiro lugar, vocês em segundo e tamo aqui no que é meu. E olha como tá a minha, como tá ficando a minha cozinha, mano. Eu deixei eles vêm, eles vêm, tipo, retinho aqui, mano. Pra ficar mais bonitinho, olha. Eu puxei mais o fogão pra frente, entendeu? Pra dar uma impressão aqui que tá retinho. E a primeira coisa que tem na minha geladeira, que eu vou mostrar pra vocês, é gelo. Gelo, vocês acreditam nisso? Eu peguei gelo dali, olha, e coloquei aqui, que é pra, sei lá, vou tomar alguma água geladinha. Aí já tem gelo. Tem gelo aqui nas duas já. E é só isso, mano. Tem gelo, um sonho e água pra beber. E outra coisa também, velho, que eu queria falar pra vocês, o requeijão e o leite que tinha aqui, você nem sabe o que aconteceu. Na verdade, vocês sabem, né, mano? Vocês sabem que venceu, né? Porque o Zé, o Zé, o irmão aqui, trouxe em ver a geladeira. Mas o que aconteceu? Quando foi pro outro dia, naquele dia que eu tomei café da manhã, quando foi no outro dia, já tava com gosto ruim, com cheirão ruim, e aí venceu tudo. Aconteceu. O requeijão e o leite. Parabéns, Zé! Mas agora eu tenho geladeira, viu? Agora eu tenho. Graças a Deus, agora eu tenho geladeira. Eu posso comprar as coisinhas, guardar na geladeira. E a regra número um que vocês me ensinaram. A regra número um. Tudo que eu vou comprar no mercado que tiver, na geladeira, é pra colocar na geladeira. Tudo que for resfriado, porque senão vence. Por que vocês falaram, né? Então é isso. Então hoje a gente vai fazer a primeira compra. Nossa, barulho. A primeira compra. E agora eu tenho aonde guardar, assim como guardar na geladeira. E eu vou comprar bastante coisa pra mim que moro sozinho, né? Vou comprar tipo carne, vou comprar arroz, vou comprar alguma coisa. Eu vou comprar comida, comida e algumas coisas pra me sobreviver morando sozinho. E mais uma coisa que vocês comentaram aí também, que eu vi, mano. Que vocês falaram assim. Não é porque quando comprou copo descartável, você tem um jogo de copo ali com seis copos. Um jogo de copo com seis copos. E eu não usei. E comprei copo descartável. Vocês querem saber o motivo, né? O motivo é simples, né, mano? Aminésia, eu esqueci. Eu juro pra vocês, eu esqueci, mano. Eu esqueci que eu tinha seis copos ali e comprei copo descartável. É vivendo, é pra vendo, né, bebês? E aproveitando hoje que eu vou fazer essa compra do mês, mano, eu vou no Havan. Havan. Bavan. Havan. 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 Chega! E mais uma dica que vocês deram também. Vou comprar dois, dois, dois copos. Não, dois copos já tem. Tem seis copos ali, já ia esquecendo de novo dos copos. Vou comprar dois pratos, duas colheres, umas coisas básicas pra mim sobrevivendo até fazer o chá de panela, mano, entendeu? Até fazer o chá de panela eu vou sobrevivendo com essas coisinhas básicas pra mim ir comendo de boa. Se a Jane vim visitar, querer comer alguma coisa, aí vai ter dois pratos pra ela comer e eu comer também. Mas como eu sou desastrada, vou comprar três pratos, porque vai que eu quebro um, né? E mais uma coisa que vocês estavam falando sobre esse fogão aqui, que é vidro, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que isso aqui explode e é perigoso. Mano, eu pesquisei muito sobre esse fogão aqui da Electrolux, ele é muito resistente. Ele não acontece esse tipo de problema nesse fogão, ele é bem preparado justamente pra isso, entendeu? Então eu acho que ele é de boa. Se Deus quiser, esse vidro aqui não vai trincar e não vai explodir em mim não, pelo amor de Deus. Dá até um arrepio, cê é louco. E outra coisa que vocês falaram lá também é sobre o valor dele, mano. Ele foi R$ 800,00 e que eu vim lá no R$ 800,00 novo, 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 novo. Lá no Mercado Livre, aí vocês falaram assim. Ué, só que tu não comprou o novo em vez de comprar o usado. Mano, esse fogão aqui tá R$ 1.800,00 doleta. Muito carinho, muito dinheirinho pra comprar um desito. Mano, é muito caro, véi. E tipo, a qualidade dele é muito boa. Pesquisei muito sobre a qualidade desse fogão. Ele tem aqui, olha... Eita, até me assustei. Ele tem, ó, cês tão vendo aí, ó... Ele tem luz, mano, pra poder ver aqui se... Quando tiver assando alguma coisa. Então, mano, ele é perfeito, véi. Ele é perfeito dentro da coisa que eu queria. Prata, vidro aqui em cima. Sobre essa geladeira, a mesma coisa, mano. Não comprei nova, nova, nova justamente por isso. Ele é semi-nova. Não é uma geladeira usada de há muito tempo. Ela tá impecável, zeradinha, como vocês viram. Eu achei que foram duas oportunidades que eu aproveitei e que eu acho que compensou. Aqui, mano, é as roupas que eu tô usando no dia a dia, que eu vou lavando, vou colocando aqui empilhado. Enquanto eu não tenho guarda-roupa, né? Tem essas bolsas aqui que tem mais coisa. Tem isso ali. Isso aqui é pra colocar roupa suja. Então, vamos lá, mano. Vocês falaram pra mim mudar a cama de lugar. Tipo, ela tá aqui, vocês pediram pra colocar ela na janela ou então nessa parede daqui. Só que o que acontece, mano? Eu medi, medi, medi. E a única opção que eu achei pra ficar num lugar top e confortável foi aquela dica que vocês deram de deixar cama aqui e guarda-roupa no outro quarto. No caso aqui, ia ficar a cama. Talvez um espelho aqui. Então, o que acontece, mano? Eu gostei muito daquela dica de vocês, de deixar aqui só pro quarto, entendeu? E aí, vim aqui pra esse segundo quarto aqui, mano, e eu arrumar aqui, entendeu? Tipo, deixar nesse segundo quarto aqui pra arrumar, pra colocar, sei lá, o guarda-roupa grandão aqui. Um daqueles que a gente viu, né? Um daqueles top. Isso aqui, ó, foi minha namorada que me deu, mano. A Jean. Ela me deu isso aqui, ela falou que é cinza, que ela achou que eu poderia gostar. Ela falou assim, ó, pode usar. Ó, isso aqui é o quarto de visita, né? Ela nem pra tá aberto esse quarto aqui. Tá limpinho, que é pra visita. Pra visita cagar no limpinho. Vou minjar no limpinho. Aqui, ó, mano. Aí isso aqui eu vou colocar agora aqui e ver como é que vai ficar. Que é no quarto da... no quarto suíte. E é tudo cinzinha, mano, ó. Esse tapete aqui é cinza também. E vou colocar aqui pra ver como é que vai ficar. Resultado ficou assim, mano. Olha como ficou. Bem bonitinho. Tapetinho assim. Só tem uma coisa que ele tá me incomodando, que é isso aqui, mano. Eu vou ter que comprar uma faca pra cortar isso aqui, olha. Quando tu abre a tampa, ó, ele não deixa abrir porque ele fica encostando lá, ó. Eu vou ter que arrancar isso aqui na faca ou no dente. Olha na força do ódio. Eu tô brabo. Então é isso. Vou arrumar isso aqui depois. Então é isso. Ficou assim bem bonitinho. Bem top, velho. Bem cinzinha a minha toalha cinza ali. Deixa eu fechar essa porta aqui. Fechar e... Pronto, bebês. Tá incrível. Olha que legal. E vamos ver mais uma dica que vocês deram. Que é trocar tudo isso pro outro quarto pra que fica um ar mais bonitinho, né? Então é isso. Vamos fazer isso agora. Pronto, mano. Aqui no quarto, no quarto temporariamente, quarto da bagunça. Vai ficar as malas. Vou trancar. E aqui vão ficar as coisas básicas que eu uso no dia a dia. Que é os sapatos, documentos, minhas roupas, as placas do YouTube. E aqui a cama. Que já bagunçou de novo. Meu Deus, mano. Tô respira e bagunça. E outra coisa. Vocês falaram tanto da minha bolsinha que ela acabou arrebentando. Vou ter que comprar outra. Arrebentou. Por isso que eu não tô usando a bolsinha hoje. É, mano. Vocês falaram tanto mal da minha bolsinha que arrebentou, né? Parabéns. Muito obrigada por falarem mal da minha bolsinha. Que eu não tirava nem pra tomar banho e nem pra dormir. Mas agora eu tirei, ó. Não tem jeito. Não dá pra usar a mão. Tá arrebentado. Conseguiram arrebentar a minha bolsa. De tão sem falar mal, né? Por vocês. Eu vou fazer isso aí pra vocês. Falou que foi vocês. Falaram mal e arrebentou. Fala, fala. Mas a vingança não é plena. Mata a alma e envenena. Eu vou comprar outra bolsa e vou continuar usando assim. Porque eu gosto da bolsinha assim. Porque é muito bom, mano. É tipo a guardar as coisinhas que a gente mais usa no dia a dia aqui dentro. E é isso. E eu já ia me esquecendo, mano. Antes de eu ir lá na van comprar as coisas básicas e fazer a primeira compra. Que vai ficar tudo nesse vídeo. Se ficar um pouco longo, me desculpem. Eu vou nos correr e fazer o quê? Criar uma caixa postal, mano. Eu vou criar uma caixa postal pra mim e pra Jenny. Pra nós dois. Só que vai ser só uma caixa postal. E lá vocês podem mandar, tipo, lembrancinha. Ou o que vocês quiserem mandar pra gente. Vocês podem mandar lá. Inclusive, se vocês quiserem mandar algumas coisinhas pra chá de panela. Pra me ajudar. Vocês podem mandar também, tá? Agradeço. Obrigado. Porque o chá de panela eu vou organizar ainda pra semana que vem. Ou semana que vem. Ou da outra semana. Então é isso, mano. Tô indo lá fazer a caixa postal. Vai ser muito da hora ter esse contato com vocês. Você mandar coisa pra mim. Tipo, ou pra Jenny. A Jenny provavelmente vai começar a reforma dela essa semana. É o que acontece. Ela vai começar a reforma. E provavelmente ela não vai ter aonde ficar. Então, qualquer coisa, eu falei pra ela. Que ela poderia ficar aqui comigo, entendeu? Até terminar a reforma dela. Pra demorar, acho que uns 20 dias a reforma dela. Mais ou menos. E o tanto de eco que tem dentro dessa casa não tá escrito. E o motorista que acabou de chegar, mano. E eu tava aqui conversando com vocês. E ele tá discando. O que que foi isso? Acho que por causa do vento. E aí E aí E aí Se eu não gravo, você vai dizer que é mentira. Se eu não gravo. Eu peguei o Uber para ir para os Correios, na minha cabeça, e eu ia para os Correios. Lá no mapa, lá do Uber, eu coloquei caixa econômica. Aí, mano, no Uber eu coloquei caixa econômica, só que na minha cabeça eu tinha colocado Correios. Como que confunde Correios e Caixa Econômica? Nada a ver. Agora eu vou ter que ir andando para eu largar de ser burro, lá para a desgrama, lá para cima, para poder ir nos Correios. É isso, é a vida. Não, mano, agora eu ouvi burrice. Se alguém me fala um trem desse, eu ia falar que é mentira, que o bicho está zoando. O que aconteceu foi comigo, bebê. E foi agora. Burrice mesmo. Mano, o que acontece? Eu acabei de chegar aqui e a Jane me ligou que tem um apartamento lá. No meu apartamento está pegando fogo. Tem até gente gritando. Então eu vou ter que voltar a Juve lá correndo para ver o que foi isso. O que aconteceu? Como vocês podem ver, mandar aqui dá para ver lá pegando fogo. Ainda bem que não é na torre que eu estou morando, mas... Caramba, velho. Tá feio, velho. Tá feio, mano. Caraca, eu acho que tem gente lá mesmo, velho. Que merda, velho. Cheguei aqui, mano. Olha a Jane aí. E aí, velho? Tu viu lá? Eu vejo que acabou de entrar. Acabou de entrar? Ai, meu coração já. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Tu viu pegando lá do começo? Eu vi tudo, mano. Mano, meu Deus do céu. Graças a Deus que não é na minha torre, mas não deixa de ser ruim, né, mano? Agora, como isso aconteceu, né, velho? Não sou bem. Véi, olha só, mano. O estado, mano. Pegou fogo, foi no quarto lá. Olha só. Mano, que agonia, mano. Que desespero, velho. Véi, é no meu meio, mano. Só que não é na torre do meu. É mais pra cá. Meu Deus, mano. Que agonia, que desespero. Mano, tá muito feio, velho. Tá muito feio. Tá muito feio de tudo. Meu Deus, mano. Tá muito assustador, velho. Tá muito assustador, velho. Tá muito assustador. Véi, eu tô me arrepiando, mano. Me arrepiando. Que situação louca, velho. Tipo, nunca na minha vida que eu ia pensar que eu ia viver isso. Fico adiantado indo pra cá agora. Ai, velho. Olha só. Olha só. Eu me arrepiando. Agora que estão conseguindo controlar o fogo, mas tava terrível, mano. Cheguei aqui no meu apartamento, mano, porque fecharam lá. Isolaram tudo. E eu tô falando pra eles que até comendo. Vou até isolar aqui esse gás. O meu pelo tá falando que pode ter causado, pode ter sido... Não sei lá. Algum de... Eu queria dizer aqui nesse vídeo, mano, que eu sinto muito por alguém que... Aqui do... Que tenha perdido alguém. Não sei se alguém... Quem foi que perdeu alguém, mas que teve perda, teve. Queria dizer que eu sinto muito e que tipo, eu tô muito, muito triste por tudo isso que aconteceu. E que poderia ter acontecido com qualquer um do apartamento, mano. Poderia ter acontecido em qualquer um. Em qualquer um, mano. Em qualquer apartamento. Infelizmente aconteceu lá. E... É muito triste, mano. Eu queria dizer que eu tô sentindo muito em meus pés, amigos. Eu vou tentar dar uma respirada e vou tentar voltar lá no Correios pra tentar pegar a nossa caixa postal, vou tentar respirar, beber uma água. E ir lá, mano. Resolver o que tem pra resolver, fazer a compra e continuar o vídeo, né, mano? Mas é isso. Acabei de tentar chamar a Ubi e a polícia não tá permitindo o Ubi entrar nesses quarteirão. Eles interditaram tudo por causa do fogo lá, né, mano? Aí eu acabei de tentar chamar... Chamar a Ubi não tá dando. Então a gente vai ter que andar lá pra frente pra não chamar a Ubi. E olha lá, mano. O helicópterozinho lá, tipo... Eu acho que é de reportagem que eles tão vendo. E olha lá, mano. Pegou três apartamentos. Um, dois, três. Velho, eu cheguei aqui nos correios, mano. Só que... Tô muito pensativo com tudo isso que aconteceu, mano. Vocês têm noção que isso poderia ter sido no meu apartamento ou sei lá, algum apartamento perto do meu? É... Eu não sei realmente o que aconteceu de fato. Eu só tô falando algumas coisas que eu vi. Não tô dando certeza de nada. Mas é isso, mano. Em breve eu acho que vai sair no jornal o que realmente causou tudo isso, mas... Complicado, velho. Complicado. E vou agora, né, tentar resolver o resto que tem pra resolver dos B.O. Fazer a compra. E tentar ficar um pouco de boa. Caixa postal criada com sucesso, mano. Tá aqui, olha, certinho. Então, mano, podem mandar coisas pra mim e pra Jenny. Coloquem no nome da Jenny, coloca no meu nome, pro Eli ou pra Jenny, que vai chegar aqui e a gente vai ver e vai abrir no canal pra vocês. Ou no Instagram. E vão ficar muito agradecidos com os presentinhos que vocês mandarem. E o chá de panela tá chegando aí, né? Não se esquece. Se vocês quiserem mandar alguma coisa com o chá de panela, podem mandar. Fiquem à vontade. Então é isso, mano. A caixa postal tá aí na tela. Eu paguei 164 por ano. E é isso. Vocês podem mandar agora o que vocês quiserem pra nós que vamos receber. É conjunto, viu? Meu e da Jemfinny Cascavel. E é isso. Podem mandar presentinho pra nós. Tamo junto, bebês. Aí agora eu vou chamar o Ubi lá pra aquele... Pra aqueles coisa de... Supermercado, meu Deus. Tô travando. Vou pra da Jemfinny. Naquele supermercado atrás do meu apartamento lá, mano. Então é isso. Vou pedir o Ubi agora pra ir pro Costa. Cheguei aqui, mano, no Tatico, né? Vamos ver se o preço... Tatico não, mano. Costa. Eu cheguei aqui no Costa e vamos lá ver os precinhos, né? Comprar algumas coisinhas básicas. Eu não preciso de muita coisa, não. Tô morando sozinha, né? Vou morrer de fome. Ah, mas tem que ter um detalhe, né? O que acontece, mano? Que eu acabei de lembrar. A Jemfinny vai passar uns 20 dias lá que é o tempo que demora a reforma dela. Então eu vou ter que comprar umas coisinhas a mais pra poder a bonita comer também, né? Que vamos comer junto lá e passar esses 20 dias juntos. Então é isso, mano. Só que é claro que não é agora, né? Vai ser mais daqui uns 5 dias lá pra frente. Ela ainda tá resolvendo algumas coisas. Ainda tá dormindo lá. É daqui uns 5 dias que ela vai pra lá, entendeu? Então dá tempo de eu me organizar certinho, arrumar algumas coisas lá. E é isso. Véi, passando aqui nesse negócio de lavagem aqui, de lavar coisas e tal, eu lembrei logo, mano. Eu não comprei máquina de lavar ainda. Ou seja, é mais uma conquista que eu tenho que conseguir. Tenho que procurar máquina de lavar pra mim. Mas lá na frente, né? Ah, mas eu vou falar o que é que falta, né? Falta micro-ondas, máquina de lavar, mulher, falta copo, falta... Ah, mano, falta um monte de coisa. É porque eu não sou dono de casa, eu não sei as coisas que falam, mas eu sei que falta muita coisa. Se eu chegar lá agora, eu vou lembrar das coisas, mas agora eu não tô lembrando. Deu bem em pleno pegando esse daqui, né? Só peguei e tá aqui no carrinho. Aí eu de leve fui olhar lá o valor. É sério? R$32,00? Parabéns, Zé! É, existe sacola de mercado, né, mano? Aquela sacolinha de mercado, branca. É isso. Vou levar um menorzinho. Mas isso de 30 eu não levo, não. Por que deu um menorzinho aqui, olha? De R$4,99. Vou levar menorzinho mesmo. Vou levar um menorzinho aqui, né? Estava eu aqui comprando tudo, tempero, um monte de negócio Isso daqui que eu não sei nem como é que eu vou fazer macarrão, mas eu vou fazer Nem que eu tenha que ver vídeo de tutorial de como fazer macarrão Tô levando macarrão pra fazer Não hoje, né? Mas pra fazer, pra guardar lá pra fazer alguma hora eu vou fazer Tem tempero ainda pra comprar, não comprei tempero Mas tem uma sessão aqui muito boa que eu tô vendo aqui na minha frente Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Pra que fazer comida temperada, se matar fazendo tempero e não sei o que lá, não sei o que lá Quando tem isso, mano Que com três minutos tu tem a comida pronta, né? Vamos levar um ou talvez três, né? Isso Porque se tu tá morando sozinho ou se tu mora alugado e tu não compra miojo pra comer Quando eu vou botar pro carro dos teus pais que tu tá morando errado, bebê Tá morando errado Tem que levar miojo mesmo, tem que levar comida fácil E é isso Passei aqui de novo, já vou levar mais dois, mano Porque eu acho que tá muito pouco, só quatro Vamos levar seis, né? Come um de manhã, come um meio-dia e um de noite Perfeito Você sabe o que aconteceu? Eu tô rodando aqui, tem pão pra... Porque eu não sei nem o que tem que comprar, mano Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Comprar o quê? Tem que comprar tempero, tem que comprar um monte de coisa Só que eu não sei o que comprar pra levar pra lá Aí a mulher foi lá e tá com tudo pra mim Tá precisando de ajuda, mano? Porque tipo, tô rodando tempão e não acho nada, mano Só rodo, rodo, rodo e não sei o que comprar Mas é isso, eu vou me identificar ainda Sabe o quê que é bom pra levar O quê que é bom pra fazer O quê que é mais fácil Tô procurando aqui os três Mano, eu sei que é pesado comentar sobre isso de novo Mas tipo, aonde a gente passa aqui, mano? Aqui, onde eu tô passando O pessoal tá comentando sobre É vendo o vídeo, é... Mano, foi uma... Que não tem tamanho A gente tava lá, vocês viram Vocês acompanharam comigo um pouco Do que aconteceu lá Mas é isso, velho E o carrinho de compra tá ficando assim, mano Deixa eu dar uma organizada aqui pra vocês Isso daqui é Pit Cancer Que é o miojo, né? Seis miojos Deixa lá aguardado Isso não quer dizer que eu vou comer numa hora, não Eu tava brincando quando eu falei que eu ia comer Um de tarde, meio-dia e seis horas, mano Eu vou comer só quando eu tiver com muita preguiça De fazer comida Ou quando não tiver jeito Mas eu vou tentar fazer uma comidinha normal todo dia Comida tipo um arroz, um ovo frito Um frango, alguma coisa assim Entendeu? É isso, o carrinho tá ficando assim É, sem brincadeira, mano Eu passei quase meia hora aqui Minha perna tá doendo procurando o leite Aí eu tive que perguntar do cara Nem um cara conseguiu achar junto comigo Aí chamamos outro cara Que aí nós conseguimos chegar Nos leite em caixa Bagulho difícil, mano Engraçado que mulher só sente o cheiro assim Já vai no lugar certo Nós não Procura e tipo outro cara Que também procurou comigo e não achou Rapaz, tá certo isso? Tem que pegar uma aula pra poder fazer compra no supermercado Leitezinho Agora eu posso levar porque tem geladeira, né mano? Então é isso Vamos levar leite Eu acho que dois tá bom Só pra manter Não, vamos levar logo a três, né? É de boa Agora eu posso levar requeijão, né mano? Não tem risco de vencer lá O Zé comprou sem ter geladeira Agora tem geladeira Dá pra comprar um monte de trenzinho, mano Tô levando bastante coisa Dá pra levar também um queijinho e um apresuntado, né? Tá aqui, ó Kit café da manhã aqui, ó Queijo e presunto Falta o pão Vou atrás do pão E o carrinho tá começando a ficar grande, mano Era pra ser uma mini compra Antes de fazer uma compra completa Eu vou só pegar alguma coisa de frango e o pão E eu acho que já tá bom por hoje De comprinha, né? Depois nós fazemos uma compra mais completa Sobre pão, mano Eu gosto de pão integral Eu acho mais de boa Que não tenha muito massa a zona, entendeu? É misturado com sementes Então deixa eu ver esse aqui Esse aqui é 30... Eu gosto de ver aqui as porcentagem do integral, mano Ó, 34% Esse aqui é o que tem mais integral 34% integral Isso aqui é 30 Aí vai diminuindo Eu gosto de levar esse aqui Que é bem integralzão E é muito, eu acho muito top Porque é de presunto de manhã Eu vou levar dois Porque, né? Porque é, né? É desse jeito que é, porque é? Levar dois Só um vai acabar muito rápido Então vamos levar dois pãozinhos desse E não pode faltar também, né? Na casa do um cobre Ovo, né? Então eu vou ter que levar Meu ovinho frito com arroz branco Tem coisa melhor não, mano Não tá maluco É verdade Um ovinho branco com... Ah, um ovinho branco Um arroz branco com ovinho frito Tem coisa melhor E pra fritar o ovo É bom fritar na manteiga Vou pegar logo a manteiga Mano, eu vou de quality Uma qualityzinha com ovinho frito é bom Ixi Sem sal Vou pegar uma com sal Aqui, olha Esse aqui é com sal Como a Jane vai passar 20 dias lá, mano Então ela gosta desse daqui, ó Vou levar esse aqui pra ela A bicha é viciada nesse iogurte do solzinho Olha o que eu achei aqui, mano Filezinho de peito Nossa, ele tá com uma cor muito estranha Esse filezinho aqui, viu? Ah, esse aqui tá melhorzinho Vou levar esse filezinho aqui, mano Que é mais fácil Deixa eu só temperar e fritar Vou levar esse aqui também, mano Pra fazer com arroz branco Que é perfeito Futuramente eu vou aprender a fazer feijão Ainda não sei, mano É processo, né, bebê? Esse cara... Come dono de casa é isso Tem que aprender uma coisa de cada vez Pra não bugar a cabeça Senão já era Então vamos lá Temos ovo Temos steak E temos frango Agora eu vou pro tempero E pra nós ir embora Só isso, mano Só tempero Pra temperar o frango Então, mano, basicamente é isso No decorrer do tempo Que eu vou morando sozinho Eu vou vendo a necessidade De outras coisas Que eu tenho que comprar Por enquanto comprei isso Eu comprei esse limão aqui Por causa do frango Porque ele é muito bom Pra tirar aquele cheirinho Do frango, né? Então ele é muito bom Os temperinhos Foi esses aqui Olha que tal Temperinho Tá até aberto O que quiser Tá aberto o temperinho Gastou em mim Aqui, ó, mano Peguei outro Agora sim, esse aqui tá de boa Esse aqui não tá rasgado Tá de boa O ruim de gravar em público Todo mundo fica te julgando O pessoal passa a pé de tudo Já fica assim É, né? É, né? Por gravar o negócio Do temperinho da Ana Que gastou em mim A coisa tá ficando tipo Sabe, mano? Essa cara de pessoa Que tá debochando os outros Tipo isso Mas é isso Só não tem verba mesmo Voltando lá pra pesar Isso aqui, mano Tem uns que pesa não Não, cara Acho que esses aqui Tem que pesar em outro lugar Esse aqui é por aqui Tem um nome grandão Esse aqui balança aqui E eu não enxerguei A sério, mano Só pode Um mês, né, mano? Valeu Certinho, pesado Agora Só voltar pra lá Primeira compra do mês feita Agora vou chamar o Uber Bag Que é o Uber que faz transporte Sem dinheiro Se você chamar o Uber normal Vão acabar mexendo Anos quando vai sair Sacola aqui Então é isso Já vou chamar aqui Mano, isso em algum momento Desses vídeos Vocês me vieram Me viram meio assim Meio triste, mano Porque eu tô muito pensativo Com tudo que aconteceu hoje Eu tô fazendo as coisas Porque eu tenho que fazer mesmo Eu tinha que fazer isso hoje Caixa postal Eu tinha que fazer a compra Porque não tem nada lá em casa Eu tenho que comer Então, véi Mas eu tô muito, muito pensativo Tô com muita carga Tipo, sei lá, mano Uma carga de um peso, sabe? Foi muito pesado O que aconteceu hoje, mano Você não tem ideia Ou seja, mano É complicado, é pesado Mas é isso E aqui dentro Eu pensando que eu ia Meio que esquecer um pouco Chegou aqui dentro O pessoal só tava falando disso, mano Mostrando vídeo de celular E comentando sobre E, véi, sabe? É complicado, mano Mas é isso Tô esperando o Uber chegar já Pra levar as compras Pra lá pra casa Alguns momentos depois Mano, não tinha Uber bagagem Mas eu pedi dele Ele deixou colocar isso assim Só apagar a diferença E pronto Vou levar essa sacola pra lá Que, querendo ou não Tem muita sacola, mano Tá pesado Ainda tem a cartela de ovo ainda Que pode quebrar, né? Por mais que esteja aqui perto Vocês estão ligados Que o apartamento é aqui atrás, mano Mas pra não carregar muito peso Não com risco de quebrar a cartela de ovo Mas antes de carro mesmo E aqui no apartamento, mano Já tem repórter aqui Tem uns pessoal lá Ainda tá Todo aquele rolê ainda Que vocês viram de manhã Tudo certo, mano Só pegar as compras aqui Eu acabei de falar com uma seguidora Tá do mesmo jeito, mano Lotada aí O pessoal tá lá Fazendo perícia e tudo E a seguidora me falou Que ela passou mal Desmaiou Mas é isso, mano Tá esse clima tenso aqui no condomínio Levar as coisas lá pra dentro agora Véi Só de entrar aqui dentro Já dá um peso no coração Uma angústia, sabe? Tipo Véi, eu não sei explicar pra vocês, mano Chega Eu começo a me arrepiar de novo, ó Vocês viram que eu tava me arrepiando? Eu começo a arrepiar na hora, velho Na hora É muito triste, mano O que aconteceu aqui É muito Só Deus sabe, né, mano? Deus conforte o coração da família E E que deu tudo certo, né, velho? Chegou aqui Cheguei com as compras, mano Já deixei tudo aqui Chegremos, né, como vocês diz E Tá tudo aqui as compras, mano Só que acontece, velho Esse vídeo já tá muito longo Já aconteceu muita coisa Vocês viram aí Muita coisa mesmo E Eu vou finalizando por aqui, mano Eu espero muito Eu tenho gostado desse vídeo de hoje Tirando a parte das coisas que aconteceu Eu não gosto nem de mencionar Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comente aí, mano Comente muito E Não sei nem como finalizar o vídeo Mas é isso No próximo vídeo eu vou arrumar as coisas Vou fazer alguma coisa pra comer E vocês vão acompanhar isso Então é isso Tamo junto Deixa o like E Não se esqueçam da caixa postal Que eu já criei A caixa postal Se vocês quiserem mandar alguma coisa pra mim Podem mandar Inclusive o chá de panela Que tá um pouco Eu vou organizar ainda Eu acho que dessa semana Semana que vem E é isso Pra vocês gostaram Deixa o like Comentem Tamo junto E beijo Tchau 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 Tchau